Sabe o que foi que aconteceu depois dessa minha defesa? Em que em outros estados já tinha um posicionamento como eu tenho e a mesma situação aqui parada que se pedia, em outros estados situação diferente. Sabe o que aconteceu? Tinha uma... recuou. Olha, a Presidente da República recuou e baixou uma medida provisória permitindo para que técnico de farmácia também apunha a farmácia. A decisão é eles, a medida de 60 a dia, a medida provisória, vereador. Viva esse particular, Dilma. Nesse particular, entendi a pão de. Oi, bem. O que é que acontece? Situação parecida. Então, nós vamos colocar os pontos assim que o Capitão encerrar. Quero pedir desculpa por ter sido um pouco duro, mas... Nossa senhora, foi também. Foi também. Eu tinha que dar resposta na altura, tá? Porque eu sou assim. Mas, eu digo aqui para os senhores. Se o Prefeito, se o Ministério Público não regular, nós podemos, sim, exigir as ruas. Por quê? Porque o que está pedido, está na lei com controvérsias. E as concovérsias e as exigências, ou seja, as interpretações, as hermenêuticas, têm que ser dirimidas por quem tem responsabilidade, principalmente por aqueles que colocam seus nomes para serem votados. Quem coloca o nome na secretário tem o dever maior de ser responsável do que o próprio Capitão que tem um cargo de confiança. A estabilidade aqui não é do Capitão do que está acontecendo, não. É o CUP Rodgers. Mas ele se meteu no... É o CUP Rodgers. A estabilidade aqui é do senhor Prefeito do Ministério Público. E, como tal, nós vamos exigir treino. Portanto, nós vamos ao Ministério Público a partir de amanhã. Vamos tirar uma tradição que é impossível levar todo mundo na sede do MP. Vamos levar o que nós temos em outros estados. Vamos levar a situação de Tabuna. Vamos levar o Ministério Público e vamos pedir para que ele, como fiscal da lei, que é o fiscal da lei do Ministério Público, possa nos ajudar para que possamos dir isso também. Bom, quais os pontos que vocês haveriam de discutir? Vamos discutir lá, vamos anotar aqui e depois o Capitão está em cima. É melhor, né? O Capitão está em cima. O Capitão está em cima. Não fez, nem cometeu nem a Lightyear. Não ia ser medo de apuração. Não tenho medo de apuração. Se tiver alguma diagnos pulls a ser feita, o senhor de volta aos chames legais. Mas, gritando, não vai resolver. O Dr. Cuadra Araújo sabe disso. Nós temos, vou dizer, os senhores têm que fazer por escrito e levar provas. Os senhores têm, vou repetir, a sétima corpinha da delegacia, a procuradoria do município, a corredoria do município, o Ministério Público e a própria citada. Vocês podem fazer por escrito, que eu mando apurar imediatamente. Eu não estou errando no mestre do município, não estou errando no momento ou vivo. Não se sofa, senhoras e senhores, concordo plenamente com o senhor quando o senhor disse que vai levar a situação para o local correto. A discussão é jurídica, a discussão está dentro do Ministério Público e se assim achar que tem algo na borra que precisa ser ajustado, é um meio em cheio fiscal da lei, a gente vai fazer essa decisão de reajuste e levar claro para o juiz, porque as liminárias são caçadas. Se eu não lembro das liminárias dos cimátricos, que foram caçadas na cidade, liminárias são caçadas, liminárias são modificadas. A questão da liminária de 2009, lá em Pernambuco, pode ter sido, no ano de tempo de conhecimento, pode ter sido suprimida de alguma outra forma, ou da legislação municipal, ou de alguma de alguma forma, que é de 2009. A resolução de trânsito, o código de trânsito, hoje já existe 404 resoluções, fora que nós, que estávamos já incluídos ao código. Então, as leis de trânsito são fáceis, as leis de trânsito são números, e a mentira que nós vamos, para ver a primeira, nós vamos aplicando. Mas, mais uma vez, eu disse para os senhores, eu não estou aqui para falar aquilo que os senhores querem ouvir. Eu estou aqui para falar a verdade, sem nenhuma hipocrisia. Estou aqui para falar a verdade. É o que eu repito com o presidente. Realmente, não estou disposto a corribir em uma forma de idade, em uma forma de acessamento de produto. Não tem que cumprir, não vai cumprir, por que não cumprir? Eu também sou perdo, eu também sou perdo. Eu estou no cargo, o cargo não é eu. Eu estou no cargo. Minha função pública é policial militar. Eu fui conquistado para ser policial militar, e já o cumpro muito bem, 30 anos de gastar. Eu estou nas funções para entender esse trânsito, que muito me orgulho. O prefeito me indicou para ser secretário, para ser seu intendente, e eu sei, faço cumprir meu papel. Cumpro determinação do prefeito. Mas o senhor Jair Ribeiro nunca mandou que eu fizesse nada de legal, ou que eu tivesse medo de cumprir o que fosse legal. A única pergunta que ele me faz, capitão, é legal? Sim, senhor. Então, pode cumprir. Então, eu faço aqui o que eu acho, que os senhores acharem que está legal, busquem a norma. Busquem o Ministério Público, busquem o Ministério Público, busquem o Ministério para fazer o instrumento de conduta, e se vier, sendo legal, um pireiro, com muito orgulho. Se é pra ter deixado para entrar aqui essa meditação, deixaremos ser mais a prazo de mais um ano, dois anos, três anos, deixaremos ser mais a prazo de amassar sobre... Não tem problema, sendo legal, sendo legal, nós iremos cumprir. Sendo legal, aí entra a procuradora do município para contestar se for o caso. Mas, mas, enquanto for legal, eu registro, eu cumpri ele. Os senhores têm, mais uma vez, que é o dia 30 de setembro, para buscar a organização do público e dos senhores. Os senhores, gente, eu não estou falando que está liberado. Não estou falando que tem nada liberado. Estou dizendo a porra. Pessoal, não adianta manifestar. Os senhores, eu não sou eu, eu não estou mandando ninguém a dar irmão e a goar. Não sou eu para mandar alguém e o que é que eu vou a goar. Eu não sou ignorante desse ponto. Ele pode pegar sua moto e saia. Não sou eu quem vou determinar isso. Então, eu estou falando de favor, agora diz isso. Gente, espera organizar para conseguir as coisas. E os senhores estão procurando essa organização. O Dr. White vai fazer uma comissão, vai ao Ministério Público, se provoca ao Ministério Público e aqui, se for legal, vai ser. Garante que, como um proponho, vai cometer regularidade. Então, muito obrigado por serem no ouvir. Capitão, agradeço. Os 150 do bicho, quem deu? Essa regularidade vai pegar a hora. Essa regularidade vai pegar a hora. Senhores, senhores, já você, Dr. Cornelio, está informando que amanhã vai ao Ministério Público em busca de uma comissão que é o TAC, agora vai chegar a esse TAC. É mais viável para todos nós. Faça um gritamento de socialização, tudo isso é legal, sai do peru. Então, comenta, 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 comenta. Senhores, 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 não é príncipe. Eu não posso falar somente que os senhores querem ouvir. Me perdoe, me perdoe, eu não posso falar mais. Eu não sou um copeprítico, Maratão, eu nunca já acabo de falar. Enquanto é príncipe, é perinite. Enquanto é príncipe, é perinite legal. Eu sou uma petrícia perigida. Aqui na outra...